Justiça condena pai a indenizar filho em 50 mil reais por abandono afetivo. Essa estudante de jornalismo de 21 anos conviveu pouco com o pai. Aos 5 anos de idade seus pais se separaram e a partir daí a figura paterna praticamente desapareceu. Ela lembra que quando criança ficava esperando ele ir buscá-la, mas o pai nunca foi. Ainda hoje ela sofre com o descaso de uma pessoa que deveria ser presente na vida dela. Era sempre mendigando aquela presença ali, pedindo por favor para ele me ver nos aniversários, nas escolas. E ele sempre estragava os momentos, ia bêbado, ia por má vontade e nunca era legal. Então assim, ele acabou deixando de ser o meu pai, a minha figura paterna. E hoje eu tenho muito carinho para uma pessoa que nem é meu pai biológico, não tem relação biológica, não tem laço sanguíneo comigo. Que é um senhor que é marido da minha antiga babá. Especialistas explicam que o abandono ou a negligência afetiva pode acontecer de várias formas. E fica evidente quando o contato com o pai ou a mãe se torna uma experiência frustrante, que marca a vida da criança negativamente. A criança abandonada afetivamente, ela vai apresentar várias questões. Ansiedade, frustração, medo, raiva, uma baixa autoestima, problemas de relacionamento e o termômetro, que é uma coisa que a gente usa muito aqui no consultório. Uma criança, quando ela não está muito legal na escola, eu digo em relação a socialização, notas, aprendizagem, concentração, se a gente for investigar, a gente pode ver que tem questões familiares envolvidas. Esses foram os argumentos para que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal mantivesse o pagamento de identização por dano moral a um filho que alegou não ter tido apoio e auxílio da figura paterna. Mas o pai negou a ausência e culpou a mãe, que teria dificultado as visitas. Apesar de ser uma desculpa bastante comum para justificar a ausência, a Justiça do DF não aceitou e determinou o pagamento de R$ 50 mil ao filho abandonado afetivamente. É uma tendência muito grande dos nossos tribunais em reconhecer isso, o próprio STJ já reconheceu, isso vem ganhando força cada vez maior nos nossos tribunais. É muito mais para impor um caráter educativo, um caráter punitivo e que sirva de exemplo, que essas condenações por abandono afetivo sirvam de exemplo para que outros pais não venham cometer esse absurdo. No âmbito do Tribunal de Justiça tem sido bastante aceita aqui do DF, bastante aceita essa tese do abandono afetivo e da responsabilização dos pais que abandonam seus filhos. Nesse caso, ficaram caracterizados a culpa do pai, ou seja, a falta de obrigações pertinentes à paternidade como cuidado e educação. As provas de um abandono podem ser por testemunhas, cartas, fotos, entre outros. E por último, o nexo de causalidade. Isso quer dizer a relação do fato com o prejuízo causado à vítima, ainda que moral, deve indenização por ação, omissão voluntária, negligência ou imprudência. O mais importante, o mais imprescindível na vida de qualquer criança é a presença do pai ou da mãe na educação e na criação, no regular desenvolvimento dessa criança. Nós entendemos que é muito mais relevante do que os próprios alimentos, do que uma própria pensão alimentícia em si, que é toda criança menor faz jus em caso de pais separados. Ou toda subsistência que os pais devem dar a essa criança, mais importante do que isso é a presença, é o contato, é o colo, é o diálogo, é o afeto que essas crianças têm direito e que, no mais das vezes, em algumas ocasiões, infelizmente, os pais se afastam desse dever. A falta de carinho por parte dos pais pode estar presente até no tratamento desigual, discriminatório entre os irmãos. Não há lei que prevê o abandono afetivo, mas os tribunais de justiça do país já consideram a negligência passível de indenização por dano moral. Além disso, o pai ou mãe pode perder o poder familiar, ou seja, não poderá futuramente requerer a guarda e, até mesmo, o filho não terá obrigações de assisti-lo com alimentos, por exemplo, como determina a Constituição Federal.